Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui depois de ter gravado um vídeo sendo hipnotizada Aqui eu tô com o Victor, ele é primo do Ale, meu esposo E ele vai falar um pouquinho pra vocês o que é hipnose E ele também dá curso, então ele vai explicar pra vocês como funciona Isso aí pessoal Hipnose é foco, concentração, imaginação A gente passa por vários momentos de hipnose durante o dia Quando a gente tá lendo, por exemplo A gente tá focado no que a gente tá lendo A gente tá concentrado E a gente tá imaginando o que tá acontecendo no livro Isso é hipnose Então hipnose nada mais é que o estado natural da nossa mente E acontece várias vezes durante o dia Com hipnose, hoje a gente fez vídeo com a Marcela E a gente fez umas rotinas de entretenimento Então a gente fez umas coisas só pra gente se divertir Mas hipnose a gente pode usar pra tratamento de fobia Pra tratamento de vícios O que é psicossomático, que é a nossa cabeça que cria A gente pode usar pra anestesia, pessoal, pra fazer tatuagem Quem tiver interesse em aprender hipnose Dia 16 e 17 de dezembro vai ter um curso em São Bernardo Vai tá o link aqui embaixo Vai tá tudo que vai aparecer aqui na tela Então quem quiser aprender Entra no link Vai ter minhas redes sociais também Aproveitar, aprender o jabá E é isso aí, pessoal Fiquem com o vídeo agora É, então vocês vão ver Eu sou fácil de hipnotizar? Muito fácil A Marcela é extremamente concentrada Eu nunca vi uma pessoa tão problemática Eu Então é isso mesmo Se você quer continuar vendo o vídeo Desce seu like aqui embaixo E se inscreve no canal Porque quem sabe a gente pode trazer mais vídeos como esse Então chega a te falar e vamos lá assistir o vídeo Pessoal, é o seguinte A gente já fez uns testes com a Marcela Ela respondeu muito bem E agora ela vai falar um pouquinho do que ela tá achando Como é que é a sensação da hipnose? Ah, é tranquilo É isso aí que agora você não consegue mais falar Você foi da voz Explica pro pessoal O que você tá achando Aí ela abre a boca Isso Ah, explica pro pessoal O que você tá achando da hipnose O que você tá achando da hipnose Eu não consigo ter como falar Não, mas arranca o cabelo Isso A mão grudou, né? Beleza Pode falar pro pessoal o que você tá achando Não, gente, não é retardada Você consegue tirar a mão da cabeça, não? Não Seu nome é? Marcelo Marcelo Tá só que sumiu o seu nome agora, né? Como que é o seu nome? Seu nome Acabou de falar Qual que é o nome do seu canal? Colax E o primeiro nome? Agora somos dois, né? Qual que é o nome do seu canal? Não lembro o nome do seu canal Uma mão descola agora, então Beleza Só que você descobre que o seu nome tá aqui na ponta do seu dedo Quando você colocar o dedo na testa, você vai lembrar Seu nome é embuste Deixa eu te colocar o dedo pra lembrar Qual que é o seu nome? Buste E o nome do canal? Qual que é? Qual que é o nome do canal? Você não lembra? Tá, continuar o dedo na testa Quando você colocar esse dedo na testa, você vai lembrar seu nome de verdade Marcelo Marcelo, é o nome do canal Qual que é o nome do canal? Marcelo Maco, né? Marcelo, é o nome do canal Beleza Eu tenho um negócio aqui na minha mão E quando eu te der, você vai perceber que é a coisa mais engraçada do mundo É a coisa mais engraçada do mundo Quando você pega nele, é muito engraçado Segura ele A Marcela tem um nível de concentração muito alto Ela não precisa entrar em transe e sair de olho aberto Ela resolve tudo Dá aqui pra mim Aí beleza Tá tranquilo Quando você pega com a outra mão, você volta ao normal Mas se você jogar na outra mão, você voltaria Ele volta assim, engraçado Pega com a outra mão agora Bota ele com a outra mão Beleza, tranquilo O que é isso aqui? Batom Batom Seu canal é de maquiagem Vamos fazer um tutorial com o pessoal de como passar batom? Boa Beleza, tranquilo Olha o que eu vou Só que agora você não lembra onde está sua boca Mas você vai fazer um tutorial com o pessoal de como passar batom Um, dois, três, olhos abertos Um, dois, três, olhos abertos Um tutorial, como é que passa batom? Ele passa Pega o batom E passa Passa onde? Mostra para o pessoal Porque às vezes o pessoal erra, sabe passar Pode passar o batom? Onde passa o batom? Na boca Não fica Aí Toma ele Isso Ficou bom Ficou demais Ficou demais Tranquilo 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 Você pode olhar lá, ver se for bom Ficou demais Tá bom Tá bom Quando você tocar no seu nariz Você vai lembrar onde está sua boca Vai lembrar tudo o que você fez Toca o dedo no nariz Para você lembrar Vai te calou Mas você pode matar Não vai mandar Não vai mandar Pega pra mim Isso Agora se esquece Que você passou a batom na pés Isso Você esquece Mas você percebe Que a gente já está encerrando o vídeo E você vai falar para o pessoal O que você achou da hipnose Só que você Só fala Baleiais Você só fala Baleiais Igual a Dori Igual o filme da Dori Você só fala Baleiais E acha super normal Você vai ouvir Como se você estivesse falando normal Só que você só fala Baleiais 1, 2, 3 Vagos abertos Beleza? Tá gostando da hipnose? Muito Fala pessoal Vamos encerrar o vídeo Não? O que você achou da hipnose Vamos encerrar o vídeo? Pode falar É super normal Muito normal Muito Muito bom Então é isso Vocês viram aí o vídeo Do Victor me hipnotizando Como foi a experiência Ué Você é incrível Vai hipnotizar A Marcela é a melhor pessoa Me contratem Para hipnotizar na rua E aí você só fica Quem quiser praticar Chama a Marcela Pode chamar Porque as pessoas Vai ficar super impressionadas Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo E se inscreve no canal Tá bom? Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau Victor Eu não queria ser Eu não queria ser Eu não queria ser Eu não queria ser Acabou o vídeo Pessoal Então a gente vai ficando por aqui Tá? Vamos levantar e desligar a câmera Só que você está completamente colada na cadeira Beleza? Vamos desligar a câmera Não dá Não, vamos desligar Para que você é o vídeo Não dá Levanta Levanta Não vai Ó Toca na testa Se você consegue levantar Pode? Pode? Pode Agora Mais Continua Não dá Não dá Obrigado.